Salve galera, Douglas Panetti e Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, acabei de finalizar a live aqui na Twitch e eu fui observar aqui para ver se tinha uma informação, tá? Que toda quinta-feira, para quem não sabe, a Kefir, ela disponibiliza aí novas informações aí no jogo na página oficial do Facebook. E olha aí galera, a gente tem sim uma nova informação hoje aqui, tá tudo em inglês, tá? A gente tem um novo recurso da próxima atualização. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, tá? Vamos traduzir isso daqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês agora, tá? Quem estava lá na live já ficou sabendo da informação em primeira mão. E aí pessoal, na próxima temporada 17 você terá a chance de obter armazenamento para decorações. Chega de vasculhar os baús em busca de um quarto vago para guardar uma cesta de basquete ou, e se versa, tentar lembrar onde você colocou o boneco de neve todas as vezes durante os preparativos para o Natal. A partir de agora, todas as decorações disponíveis ficarão armazenadas no mesmo local. Quanto à atualização, as obras estão em pleno andamento e atualmente encontra-se em fase de polimento. A próxima estação está testando e transformando em lançamento assim que a atualização estiver pronta. Fique ligado. Então galera, a atualização aí, ele vai trazer esse novo recurso. Deixa eu fechar aqui agora, vamos ver aqui um pouco. Tá vendo? Olha, vai ter esse armário aqui. Eles estão substituindo praticamente todos os recursos aí da base. É para a gente poder estar economizando aí, tendo o maior espaço possível, tá? Então aquele boneco de neve, aquelas coisas... Na verdade eu não tiro isso da base, tá galera? Eu deixo na base. Comentem, vocês tiram esse boneco de neve do Natal? Eu uso o ano todo, ele fica na base. Eu não tiro não, eu gosto das decorações, né? Eu deixo elas todas lá. Praticamente isso daqui para mim, não vai ser tanta utilidade. O que eu aconselhei, que até o grande freg comentou uma vez, que eles poderiam estar mexendo no guarda-roupa, né? Já que eles estão trazendo esses baratos aí de armários e tudo mais, colocasse o guarda-roupa um espaço para a gente guardar as roupas, né? Porque os outros itens, mano, a gente pode estar evoluindo os baús, né? Conforme a gente vai evoluindo as prateleiras, ela vai cabendo 25, 50, 100 itens, né, mano? Do mesmo local, o que não acontece com as roupas, né? Então se eles fizessem... Eu acredito que eles possam estar fazendo isso e seria uma boa, né? Colocar um guarda-roupa, onde a gente possa estar armazenando as roupas ali, que é o que mais ocupa espaço, né? É uma coisa tipo do armeiro também, de a pessoa guardar armas. Então essa ideia aqui eu estou gostando, que eles estão trazendo aí. Agora é a opinião de vocês, galera. A seção de comentários aí é justamente para isso, tá? Vocês vão... deixam aí o que vocês acham, que vocês gostam e viessem nas próximas atualizações, que também eu até faço um vídeo bem legal aí, mostrando a sugestão de vocês, e quem sabe eles assistam o vídeo, né? E essa ideia não venha para dentro do jogo, beleza? Então uma mensagem bem rapidinha aqui, mostrando as novidades da próxima atualização. Se você gostou, é muito importante, deixe o seu likezão no vídeo aí, tá? Seu comentário também, deixe aí... Eita, Ark, estou aqui, mano! Deixe um comentário aí muito legal, que eu vou te responder, sim, beleza? Porque isso ajuda bastante no engajamento. Quanto mais, se você puder deixar o seu like, se você puder comentar, compartilhar, assistir o vídeo todinho aí, né, mano? Compartilhar para um amigo aí. Mano, ajuda demais aqui o desenvolvimento do canal, certo? Então é isso, informação dada. Obrigadão a todo mundo que assistiu, um grande abraço e fui!